Socorro, homem me ajuda! Eu vou te matar, eu vou te estrangular e te detonar de todas as formas existentes! Calma, Hel, vamos começar! Hel, para! Como vocês ousam ter a audácia de ter filhos? Veja só a maior invacinada, não preciso mais dessa proteção maluca. Ah, mas o papai que adoraria ver isso, ele seria mais compreensível que você. Ah, agora eu te mato. Olha, se o papai ainda estivesse vivo, aposto que adoraria conhecer o Herb. Hum, que tal tirarmos isso a limpo? Há uns dias atrás eu tirei ele da noitosfera. Já avisei que vai dar merda isso. E ele tá de volta ao submundo. Então eu posso convidá-lo pra jantar aqui, e aí tiramos a dúvida. Tá aí uma ótima ideia, chama ele. Ô Sayuri, você tá brincando, né? É pegadinha, né? Não, isso é perfeito. É a chance de eu rever o papai e você conhecer o seu sogro. E ele conhecer as crianças. Garanto que ele vai adorar ver a vilha caçula do Herb casada. É verdade, chama ele. Ok, deixa comigo. Eu tô lascado. Alô, oi filho. Lamento pelo castelo. Hum, jantar com a Sayuri. E o marido dela. Como assim a Sayuri tem marido? Tá. Não esperava isso, mas... Ok, estarei lá. Oi, senhora, tá velha? Tô indo pro mundo normal atrás dos malucos. Quer ir? Lamento, mas hoje eu tenho um jantar. Olha ele, o vovô ainda tem namorador? Não. É minha filha que me convidou e quer apresentar o marido. Ah, tá. Então é bem importante. É, faz anos que não vejo ela. Será que ela ainda é pequena? Você quer uma resposta séria ou eu posso ficar quieto? Ela cresceu, eu sei. É, o senhor perdeu uns 20 anos na noite a sério, então ela deve ter crescido um pouquinho, né? Mas só um pouquinho. É, pois é. Vai ser muito emocionante de ver minha princesinha. Ok, chega dessa amelação. Eu tô partindo pra brincadeira. Boa sorte no jantar aí, senhor Lata Velha. Boa sorte na caçada, Tannatus. Valeu. Ai ai, são quase 8 horas e... Essa não, eu não tô pronto. Não sei, não. Seja forte, Hebe. É só um jantar, você vai sobreviver. Quem é o maioral? Certeza que não é você. O que foi, doido? Achei que era o pai dessa Yuri. Na verdade, nem sei por que eu tomei o susto, eu nem sei como é que ele é. Bom, ele é tipo eu, só que mais assustador. Ah, valeu. Isso me deixou bem seguro. De nada. O papai já tá vindo? Ele disse que estaria aqui às 8. E que horas são? 7 e 59. Aí, um minuto. Eu tô lascado. Hebe, relaxa. Ele vai te adorar. É, para de ser um bebê chorão. Xiii. Será que ele chegou? É o meu fim, hein? Relaxa, eu abro a porta. Oi, aqui que pediram pizza? Pizza? Achei que seria legal uma pizza. É mais moderno, sabe? Ai, Hebe. Tá. Quanto ficou? 20 pratas. Tá, obrigada. Barry é melhor que você, hein, Hel? Ah, peraí que eu te mato agora, moleque. Vem aqui. Ai, peraí. Ó, vamos conversar. Na verdade, eu acho que deu 8 horas agora, então ele pode estar chegando. Aí, falei? Ai, essa não. Boa noite. Oi, pai. Olá, princesa. Desculpa o atraso, estava afirando a minha espada. Ele tem uma espada? Tem sim. Fosco. Continua, linda. O senhor está ótimo. Que nada. Após 20 anos detonando vários carros, eu ainda estou firme e forte. Ele disse 20 anos detonando vários carros? Meu Deus do céu. Então você é o tal Herbie? Ah, eu mesmo. Parece assustado, garoto. É que... É que... É que eu... Eu, hein? Papai, pode se aproximar da mesa. É, temos pizza. O que é pizza? Ah, qual é? Quem é o idiota que não sabe o que é pizza? Hum. Ah, quer dizer... O que é pizza, querida? É essa coisa redonda aí. Fascinante. É, é bem bonita mesmo. Parece aquelas rodas de carroça dos anos 40, né? Eu sou um dos anos 40. Sério? Ah, é que... Ô idiota, você quer morrer? Para de falar essas coisas. Enfim, o que tem feito de interessante na sua vida, filhinha? Ah, sabe como é? Corri várias corridas, virei rainha de toque, sou a mais renomada e a japonesa mais poderosa. Meu orgulho. E você, ô besouro branco? Eu? Ah, eu era um carro de corrida, mas depois que eu conheci a Sayuri, eu me aposentei. Então você vive às custas da minha filha? Não, não. Eu ainda faço algumas coisas. É verdade, tá? E um grande tunador. É, eu faço motores que fariam aquelas porcarias de V8 nitrado comendo em poeira. Eu sou um V8 nitrado. Eu disse porcaria? Eu quis dizer grandes motores. Para a sua informação, meu motor ainda dá uma surra em qualquer carro existente nesse mundo. Ah, que bom. Perdi até a fome. Agora, eu e você, lá fora, vamos correr uma corridinha. Quero ver se seu motor aguenta a potência do V8. Olha, eu não acho que a gente precisa apelar esse ponto, sabe? Qual é? Tá comidinho? Me prove do que é capaz. Vai, isso vai ser divertido. É a sua chance de provar o seu valor. Ah, tá legal. Vamos correr!